A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, NPC News! Meu nome é Angélica Teixeira Eu sou a FBB Bikini Pro E hoje estou aqui vivendo um sonho competir na Olimpia Esse foi um sonho grande Então Estou aqui hoje porque eu posso dizer que é por NPC O NPC significa muito para mim Eu fiz 20 shows com o NPC antes de ser Pro porque eu tive que competir muito ganhar overalls Eu acho que a maioria das pessoas conhecem a minha história Então O NPC sempre tem um lugar especial no meu coração e eu já esqueci o NPC E eu só quero dizer Olá a todos e ver todas as garotas que começaram a competir com o NPC aproveite o NPC porque é assim que você se torna mais forte e você vai crescer e você vai aprender muito Ok? Espero ver vocês em breve Tchau 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 Tchau